9 anos depois da sua criação, o projeto Meu Padrinho, Meu Mentor tem dado cada vez mais frutos. Esta quinta-feira ficou reservado para o balanço das atividades relativas ao ano transato. O evento serviu para entrega de diploma de mérito aos mais variados parceiros. O vice-presidente do Espais, Joaquim Secura, falou na ocasião da parceria entre a instituição que representa UMPM. Essas parcerias, aliás, foi aqui mencionada e fiquei bastante contente porque os pais já têm dado a sua mão em apoiar este projeto. Eu por acaso estava distante, mas foi uma surpresa agradável para mim e naturalmente nós vamos continuar a levar avante o apoio que nós possamos dar ao projeto dentro da nossa possibilidade. O diretor da Associação dos Empresários Brasileiros em Angola, Guilherme Bastos, mencionou de que jeito poderão contribuir para o desenvolvimento da juventude angolana. Nós acreditamos que apoiar a juventude é incentivar o empreendedorismo, o espírito empreendedor nessa juventude. Isso é a nossa forma de apoiar e por isso que estamos aqui apoiando essa instituição que procura espalhar essa mensagem de crescimento, de positividade, de vamos construir um país melhor. É isso que a Associação de Empresários Brasileiros aqui em Angola pretende incentivar. Por seu turno, a representante do Colégio Narvaef, uma das fortes parceiras do MPM, realicou a importância de ajuda prestada pela sua instituição e garante que a mesma vai continuar. O nosso projeto educativo prevê ações sociais. Fomos procurados na pessoa do Puto Prata, na altura, para que o colégio fizesse parte deste grande projeto. Nos sentimos honrados e também tenho dito que quem ajuda, quem procura dar o que tem para ajudar a sua comunidade a crescer, na verdade está a fazer mais do que a sua obrigação, porque é nesta comunidade que nós vivemos. O coordenador geral do projeto, meu padrinho, meu mentor, enalteceu os esforços dos parceiros ao longo desta caminhada. Sentimos satisfeitos que o projeto está a ir à busca de parceiros e estamos a conseguir dar resposta aos poucos aquilo que é as solicitações dos jovens. Temos muita coisa boa para a juventude, desde formações grátis, bolsas de estudo internas, vamos ter bolsas de estudo para o Canadá, vamos ter bolsas de estudo para o Brasil, temos ali o representante dos empresários brasileiros em Angola, vamos ter bolsas de estudo para a Alemanha também, ou seja, fora das bolsas de estudo é mesmo orientação para as famílias vulneráveis, vamos apoiar mais os nossos humanos que encontram-se com deficiência física, vamos apoiar mais na formação técnica e profissional, vamos apoiar mais aquelas famílias que, principalmente naquilo que é a gravidez precoce, criar um segmento de empregabilidade para as mulheres que têm mais de um filho, então há muita coisa que vamos fazer, não só em Luanda, mas a nível nacional. O projeto Meu Padrinho, Meu Mentor, realizou esta quinta-feira a balança das atividades relativas ao exercício 2023. A TV Belas, forte parceira do projeto, também foi condecorada. TV Belas, juntos criamos a nossa história.